Bom dia, hoje é dia 24 de setembro e eu resolvi começar o meu estudo de vlog Eu não sei o que eu vou fazer, na real Tipo assim, tem muita coisa que eu não posso mostrar pra vocês Então, assim, como eu já tenho um vídeo programado pra semana que vem Então eu vou fazer uma gravação mais extensa, assim Pra eu conseguir gravar as coisas que eu posso gravar pra vocês Mas, no mais é isso Vocês notaram alguma coisa? Eu anclei o lobo, gente, eu comprei a armação por 20, 30 reais lá na Shein Gente, porque eu queria muito essa armação e eu nunca acho uma tica daqui Então, aí eu comprei, assim que eu comprei e falei Vou trocar a lente e só troquei a lente Mas é isso, valeu E ontem eu fiz uma live e eu comecei esse desenho aqui, ó Que são basicamente desenhos de memes Que o João me pediu E aí ele vai fazer o que ele quiser depois E aí, tipo, deixa eu só aumentar a opacidade daqui Então vai ter o lugar do Sniper Vai ter uma Hello Kitty Sniper também O Joey do Friends com o Win Win O Olaf arrumadinho Aqui é o Donald, ah, assim, é tipo um fantoche Aí tem o Kermit Tem o Tom Vocês estão ligados nas Olimpíadas? Nas Olimpíadas, quando teve aqui no Brasil Tinha o Tom e ele, tipo, desfilou como se fosse G20 Então é isso E, tipo, um emoji que é, tipo Assim E aí ele tá com um sorriso bem estranho Mas é isso que eu vou fazer hoje Eu vou dar uma arrumadinha nas linhas Antes de mandar pra ele Porque eu fiz esboço mais esboçado demais Aí não dá pra entender muito o que é Mas aí eu vou dar só uma arrumadinha nas linhas Depois eu vou mandar pra ele Yey Eu vou dar uma arrumadinha nas linhas Eu vou dar uma arrumadinha nas linhas E aí Eu vou dar uma arrumadinha nas linhas E aí E aí Muita Sego Tchau. 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 Eu vou aproveitar essa arte aqui pra poder falar uma coisa pra vocês que pode ajudar pra quem quer, né, uma dicasinha no meio do vídeo. A ideia do João é fazer como se fosse uma página de sketchbook com vários tipos de memes e tal, e coisas que ele gosta. Então, eu vou fazer, o meu traço que eu tô fazendo aqui é o traço que eu faria como se eu tivesse no sketchbook. Então, seria como se eu estivesse usando o grafite ou a brush pen, eu tô pensando muito assim enquanto eu tô fazendo, sabe? Então, eu vou usar muitos pretos ao meu favor, sabe? Agora eu pintei as coisinhas de preto aqui e deixei bem definidinho, até o braço do outro eu tenho que fazer melhor. Deixar, tipo, o que é preto, preto mesmo. Aqui essa parte aqui também vai ser escura. Mas aqui no cabelo dele eu posso explicar muito melhor. Então, por exemplo, eu vou deixar uma parte dela... Pra quem me maturar o cabelo sabe que eu segmento o cabelo, faço o formato dele certinho da mecha que eu quero. Então, essa aqui é a mecha, porque é uma mecha meio estranha, muito de olho, tá bem? E aí, eu vou deixar um pedaço dela, tipo, meio assim, sabe? Em branco. Então, eu vou só puxar alguns fiozinhos pra ficar um pouquinho mais natural. E assim, dessa forma, eu consigo fazer um cabelo preto, sabe? Eu acho que assim fica muito mais fácil de entender, até. Aí, falta esse parte aqui. Desde que eu posso fazer como se fosse uma mecha só. E, ó. Já deu aquele efeito. De que é um cabelo que tá pra cima e eu consigo entender qual o movimento que ele tá fazendo, sabe? Então, é assim, não é tão difícil. Já deu aquele efeito. Tchau, tchau. Linezinho feito, perfeito, maravilhoso, agora eu mandei pro cliente, ele vai aprovar pra mim, se ele não aprovar eu vou fazer as alterações que ele pedir e pregar o pau, é isso aí. Quero aproveitar que a gente tá aqui pra apresentar a nossa nova planta, já que a Juliette, infelizmente, foi dessa. Ai meu Deus, tadinha, isso aqui é com Deus. Mas agora esse aqui é o Geraldo e eu tô cuidando muito bem dele, tá bom? Então não se preocupem, ele vai sobreviver. Aí corta pra daqui a uns meses ele morre. Ai, que inferno, não sei, cuidar de planta. Mas eu tô tentando, esse aqui eu tô empenhada. A minha jiboy tá bonita também, então tudo certo. A minha jiboy tá bonita também, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando. Olha onde o indivíduo resolveu ficar. Criar essa vergonha na cara. A minha jiboy tá bonita também, eu tô tentando. A minha jiboy tá bonita também, eu tô tentando. Eu tô tentando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu estou com um ponto de desconto lá no Clube Pixel Show, que pra quem não sabe é tipo uma Netflix da criatividade, então ele tem várias palestras e vários conteúdos desenvolvidos pelo Pixel Show, com pessoas muito grandes da indústria. Então, pra quem quer abrir a sua mente e também trabalhar quando escuta alguma coisa legal, ver também a palestra, né? Eu também escuto, eu escuto tipo podcast, porque eu vou trabalhando e escutando as coisinhas. Mas essa aqui é a plataforma e eu estou com um ponto de desconto paulete. É 10% de desconto no Clube Pixel Show e também no Festival Pixel Show, que vai rolar em novembro. Deixa eu só ver aqui a data certinho, porque eu quero falar certinho. Então, dia 25 ou dia 28 de novembro vai rolar o Festival Pixel Show, que também vai rolar vários paletes, vai rolar a piscina, vai rolar várias coisas. E com o código paulete vocês conseguem 10% de desconto nesse evento, que vai ser, ó, chopp. Pra quem não sabe, a gente já participou, né? A gente, eu e a Amanda, né? No caso, eu falo a gente sempre. Eu e a Amanda, a gente participou do Pixel Show Combate no meio do ano ali. Não, não sei se foi agora. Ali no meio do ano, a gente participou do Pixel Show Combate. E foi muito legal, eles têm lá outras estruturas, é uma coisa muito massa. E eles mandam ver, assim, as coisas online. Então, a gente já sabe que vai ser super bom. Super, ó, por exemplo, vai ter uma aqui. O que são NFTs? Eu tenho muita curiosidade pra saber isso. Essa aqui eu não vou perder nem, assim, ó. Eu já sei que essa época de noventro vai ser uma época boa pra, sabe, ver coisas novas e redescobrir, talvez, repensar o modo de trabalho nesse mercado. Porque é um mercado muito abrangente, assim, essa parte de criatividade, de ilustração e arte no geral, assim. Então, eu deixo esse convite aqui pra vocês. E agora eu vou trabalhar, porque eu tenho mais coisas pra fazer. Ó, mas só pra mostrar pra vocês como é que é. Eu acabei de entrar nessa aqui, encontrando seu estilo de ilustração, que eu acho que é uma palestra legal. E é com o Pierre Kleinhaus e tem inglês e em português. Então, se eu for aqui embaixo, eu consigo ver ou áudio original ou áudio com a tradução simultânea, assim. Eu prefiro com áudio original, mas é porque eu não entendo inglês, né? Então, pra mim, fica mais fácil. Mas tem, pra quem não entende inglês, também tem com a tradução. Aí eu coloco aqui pra assistir. E a palestra vai iniciar mais aqui pra frente. Então, eu vou botar aqui pra frente, ó. E aí, pra carregar, eu vou assistir bonitinho. Muito legal, né? Acho tão bonitinho esses motion deles. Ai, lindo. Ai, a Simone é tão querida. Maravilhosa. Lindíssima. Beijo, Simone, tá ligado? Bom, gente. Hoje, eu não ia gravar nada pra vocês, porque eu tava fazendo umas alterações aqui e tudo mais. Os e-mails pra responder. Não consegui nem chegar na parte dos e-mails ainda, mas tudo bem. Mas eu quero fazer... Essa aqui me olhada torta. Vai ficar torto mesmo, tá? Mas eu queria só falar sobre um assunto que tem me incomodado e não é de hoje. Mas hoje eu me incomodei mais. Que é até que ponto chega... Até que ponto dá pra se inspirar no trabalho dos outros pra poder desenvolver o próprio estilo, sabe? Eu até tava ontem vendo a palestra lá no Color Pixel Show sobre como encontrar o seu estilo e tal. E eu penso muito como ele, sabe? Como... Esqueci o nome dele agora. Mas enfim, Peter alguma coisa. Mas eu penso muito como ele, assim. E eu acho que tem um limite de poder se... Assim, pra não chegar numa cópia e também não saturar o mercado, sabe? Então, assim, eu me inspiro em muitas pessoas, assim. Pra poder desenvolver o meu estilo, eu me inspiro em várias pessoas. Testei muita coisa. E eu entendo essa parte de teste, de começar a testar e tudo mais. Mas quando a gente passa pra um plágio sofisticado, digamos assim. Eu vou botar como assim, né? Como plágio sofisticado. Porque a ideia da outra pessoa tá ali e, assim, não tem nada teu dentro daquela arte. Tá pra ver que não tem... Não é de verdade, gente. Esse é o problema. Não tem realidade dentro, sabe? E eu, por exemplo, pelo museu, quando eu vou fazer minhas coisas, eu tento me manter fiel às coisas que eu acredito. E às coisas que eu gosto, sabe? Por exemplo, deixa eu ver uma coisa que eu não assisto. Eu não assisto One Piece. Não assisto One Piece. Mas aí, como eu sei que um monte de gente gosta, eu vou lá e eu faço uma fanart de One Piece. E coloco no meu perfil e começo a fazer várias fanartes de One Piece. Porque eu sei que todo mundo gosta. Mas, assim, eu não assisto. Eu não me interesso em assistir também. Então não tem por que eu ir lá e, tipo, fazer um negócio que não fala com a minha realidade. Não fala com meus gostos. Só pra poder agradar os outros, sabe? Então, na verdade, aquele desafio lá de fazer um look e ser o Ghibli Startup. E também tem os outros. Tem do Harry Potter, tem do Atari e tudo mais. Então, tem uma grande gama de roupas e de combinações pra ser feitas. Então, tu pode, assim, pegar um de cada coisa. Porque tu pode ter gostado. Eu, por exemplo, se estivesse de pônio. Eu nunca assisti pônio. Eu ia ser meio idiota eu colocar um negócio de pônio porque eu nunca assisti pônio. Então, assim, tudo conversou com a minha realidade, sabe? E quando eu faço as minhas coisas eu quero conversar com a minha realidade e manter verdadeira com as coisas que eu gosto, sabe? Porque, pelo menos, quando eu posto no meu perfil profissional e quando eu posto artes pessoais, principalmente, eu tô postando muita comissão, ultimamente, porque eu não tô conseguindo produzir nada muito pessoal, assim. Eu tô tentando melhorar isso. Mas, quando eu posto coisas que não são profissionais, eu gosto de me ater às coisas que eu gosto, sabe? Então, por exemplo, eu uso tons de azul, certos tons de azul. Eu mantenho sempre os mesmos tons de azul, que são os que eu gosto. E, assim, eu posso mudar pra outros, mas eu prefiro manter os meus tons de azul, sabe? Aquele tom de rosa, aquele tom de sombra que eu faço, sabe? Aquele roxinho que eu uso pra sombra, que é o que eu me sinto confortável. Tem artísticas que usam outros tons pra fazer sombra e tudo mais. Então, é mais sobre isso, assim. Eu só queria deixar mais aberto esse assunto, né? Até pra gerar um certo debate, talvez, nos comentários, se vocês querem conversar comigo. Mas é algo que tem me incomodado, assim, sabe? E de ver pessoas fazendo coisas muito iguais umas às outras, sabe? Tipo, até qual é o... Eu tenho que ter que, sei lá, parar e pensar mais sobre isso e dar uma refletida, não sei, né? Eu acho interessante abrir esse debate. E, não sei, talvez tenha alguém que fazer um vídeo junto, assim, conversar sobre isso e debater. Ia ser engraçado, ia ser legal. Mas é isso aí. Beijo. Eu tenho que ir no banco, inclusive. Porque eu tô ferrada, porque meu aplicativo do Bradesco saiu e eu não tenho o cartão dele. Porque eu nunca fui lá pegar. Porque eu nunca precisei. Agora eu vou ter que ir lá pegar meu cartão. Banco. Banco. Mas é isso. Tchau. Banco. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabei de postar o sketchbook tour e agora eu tô esperando o meu novo sketchbook chegar, porque eu mandei fazer e daí tá vindo já, já fizeram, já tá vindo, só que vai demorar um pouquinho. Aí tá chegando o Inktober, né? A gente não vai mais fazer Inktober, a gente vai fazer Painttober e eu vou usar essa lista aqui, ó, da Doc. E aí eu peguei esse sketch aqui que tava abandonado, ele assim, tem uma folha meio fininha e por isso que eu não peguei ele pra ser o meu próximo sketchbook, porque eu quero que tenha a folha um pouco mais grossinha. Mas aí é um que eu fiz, assim, como coisa. E aí eu comecei a fazer os esboços, porque eu vou passar tudo pra aquele meu sketchbook novo, que vai chegar. E aí eu vou fazer a lista dela, eu já tenho algumas ideias, essa aqui eu não gostei, aí eu fiz outra. E aí, claro, depois eu vou refinar tudo, né? Aqui eu não queria deixar tudo certinho e tal. E aí, esses aqui eu coloquei umas ideias, porque eu realmente não tenho ideia do que eu vou fazer. E os outros eu ainda não cheguei nem a passar uma caneta nem nada, mas eu já fiz até o sexto dia. Se não me engano são 10, agora eu não lembro mais direito. Então eu já tenho umas ideias aqui, então esse sketchbook aqui vai acabar sendo só pra rabiscar ideias de possíveis desenhos. Porque ele tá parado faz um tempão já e, tipo, ninguém nunca usou. Daí eu falei, pô, vou usar, né? Não dá pra deixar solto por aí, nada a ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vou explicar aqui na que diabo que eu tô fazendo. Eu fiz uma cor de base aqui, aí eu fiz umas sombras. E eu vou colocar uma texturinha por trás, assim, pra não fingir que é papel. Aí, bom, é ruim de filmar, assim, a tela, mas depois vai fazer sentido. Ai, ai. E aí eu coloquei em multiplicação essa parte aqui, porque daí ele vai mesclar, assim, com as texturinhas que tem embaixo, e ele vai ficar o chopp. Chop, 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 chop. Yay! Oi, gente. É, segunda-feira, dia 4 de outubro, e hoje é meu aniversário. Não sei se vocês perceberam, né, e tal. Já recebi um monte de mensagem bem legal, e fiquei bem feliz com as mensagens, inclusive. Muito obrigada a você, você mesmo, que mandou a mensagem. Yes. Tipo, tudo bem que são 8 da manhã ainda, mas já recebi várias. O que mais tem pra falar? Tem que atualizar vocês, né, porque no final de semana eu nem filmei nada. A gente fez um almocinho lá no sítio, no final de semana, no sábado. É, eram poucas pessoas, assim. Aí ontem eu só descansei, assim. E foi isso, final de semana. Por isso que eu não filmei nada, porque, enfim, ficou meio corrido, e eu tava descansando. É, tira em um tempo pra descansar, galera. É interessante, é importante. Eu também pensei no meu PaintTuber, em Ktober, enfim. Eu ia esperar o meu sketchbook chegar, mas eu acho que ele vai demorar um pouco pra poder chegar. Pelo menos eu não tive uma atualização dele. Então eu pensei em fazer no iPad, porque faz muito tempo que eu não uso meu iPad, assim, mais constantemente. Eu uso ele, sabe, de tempos em tempos eu pego ele pra fazer uns testes e tal. E eu pensei em testar algumas coisas que eu já tenho na minha cabeça faz um tempo, mas eu não tive tempo, assim. Quer dizer, eu vou ver se eu vou ter tempo, né. E depois eu já botei pra vocês, né, a lista que eu quero seguir. Mas depois apareceu tantas legais que eu não tinha visto ainda, que eu queria mudar. Mas aí não, eu vou manter essa ideia. E vou fazer os que der, assim, sabe. Sem muita... Assim... Sem ficar pensando demais, sabe. Ai, eu preciso fazer X desenhos por mês, porque agora, esse mês, é obrigatório fazer. Não é obrigatório, sabe. Faz o quanto dá e como pode, sabe. E assim, esse tipo de desafio eu vou fazer em qualquer mês. Sabe, às vezes pode ser um desafio anual, alguma coisa assim. Não tem problema nenhum, sabe. Não se apeguem. Eu tô com a tampa da máquina na máquina. Não se apeguem a esses detalhes de tempo e coisa assim. E, sabe. Já perdi esse propósito faz muito tempo. O Inktober. Até depois dos rolos do Inktober. O que mais? Eu queria falar mais coisa pra vocês. Ah, final do dia, eu acredito que eu vou fazer uma live pra gente poder... É, cantar parabéns. Ou é tarde, eu não sei se eu vou fazer a tarde. Depende dos trabalhos que eu tenho pra fazer hoje. Eu tenho que anotar na agenda, né. Normal. Mais uma semana. Então, mais um dia anotando no meu planner. As coisas que eu tenho pra fazer. E ver que hora que eu consigo fazer live. Inclusive, eu fiz um layout novo pra live. Então, talvez esse pessoal curta. Não sei. Beijo. Bom, eu já aceitei que hoje eu não vou conseguir fazer nada direito. Então, eu fiz alguns desenhos pra poder desenhar com vocês em live. Hoje, né. Esse aqui eu fiz na real porque é o do Inktober, né. O primeiro desenho. Eu gostei bastante desse estilo. Eu queria muito testar um estilo com menos borda, assim, sabe. Mas, aí, eu fiz esse esboço aqui. E aí, eu vou fazer ele na live, né. Vou, tipo, refinar ele e tal. E conversar. Que é uma coisa que é mais minha zona de conforto, né. Então, vai ser mais de boas. Mais de resto. Ai, meu Deus. Mandaram mais e-mail aqui. Vou responder também. Ah, e depois eu vejo vocês na minha live de aniversário. Pra cantar parabéns. E não vai ter bolo. Mas, vai ter eu. Se for o suficiente, né. Vou botar outro. Oi, eu já me quero. Obrigada. Eu tô tindo. Eu tô tindo. Uau. Eu tô tindo gostosa. Ai, que bonitinho. Tô com 26 agora. É, eu fiz dois esboços pra esse desenho primeiro. Porque eu fiz um esboço assim, mas eu não gostei. Aí, depois eu fiz outro que tava mais arrumadinho. E aí, só que daí eu fiz ela, tipo, coelha, assim. Mas eu queria, tipo, uma ovelhinha, assim. E aí, depois eu fiz o esboço do iPad, né. Deixa eu... Só agrupar isso aqui. Agrupar. Bom, gente. É assim que eu vou finalizar esse vlog. Porque já tem bastante coisa. Então... Muito obrigada a vocês que acompanharam aqui. Minha jornada. Meus perrengues. As artes. Pegaram as dicas. Porque é sempre bom. O estúdio vlog é bom porque sempre tem dicas no meio dele. As dicasinhas, assim, ó. Chop. Mas... É isso aí, gente. Muito obrigada. Cara, são... Oito e meia. E eu não tô cansada. É porque meu aniversário foi muito badalado, sabe. Teve o bug do milênio. O meio do aniversário. Bug do milênio. O Mark Zuckerberg tropeçou no cio. Mas... É isso aí. Então... Beijo. Fiquem grato para os próximos vídeos. Que eu estou com umas coisas na minha cabeça. E... Logo menos queremos novidades. Tá bom? Vocês? Fechou? Beijo, galera. Uh! Tchau!